A Universidade Federal de Rondônia Unir, campus de Rolim de Moura, estará recebendo hoje a reitoria que vem debater vários assuntos. Assuntos que entre eles estão a finalização do restaurante universitário e também o debate sobre a possível volta das aulas presenciais aqui na universidade. A gente vai conversar com a diretora aqui do campus, que é a Gilmara Campos, que vai explicar um pouco mais sobre essa visita, realmente o que será debatido nesse dia de hoje aqui no município de Rolim de Moura. A reitora da Universidade Federal de Rondônia, a professora Marcele Regina Nogueira Pereira, está hoje aqui no campus. Tem uma agenda bastante extensa conosco para tratar de assuntos de gestão. A vinda dela também marca a retomada da obra do restaurante universitário, que é essa construção que vai atender toda a comunidade interna e externa. Também vamos conversar sobre a conclusão da obra da clínica veterinária, que atende ao curso de medicina veterinária, e assuntos gerais das demandas administrativas. Então, a reitora tem se feito bastante presente nos campos e hoje está novamente aqui no campus de Rolim para poder atender as demandas da comunidade local. A gente tem um plano de biossegurança e o plano de biossegurança, ele condiciona o retorno à presencialidade às taxas de infestação de Covid. Então, como nós estamos com uma infestação muito alta, a gente está praticamente na fase 1, que é no remoto. As aulas estão acontecendo normalmente, mas em forma remota. O que a gente vai levar para o Conselho Superior é a possibilidade de flexibilizar o plano de biossegurança, uma vez que a vacinação já se estendeu bastante e, embora a gente tenha uma taxa alta de infestação, a gente tem um número de óbitos decrescente e de internação também decrescente. Então, tem uma mobilização de professores, de servidores técnicos e, sobretudo, de discentes para a retomada das aulas no formato presencial. Porque a universidade, na sua grande maioria, ela trabalha com cursos presenciais. Então, a gente vai levar essas questões para o Conselho Superior Universitário, que é a instância que delibera e decide as questões de todas as naturezas na universidade. Então, hoje à tarde, inclusive, os alunos vão ter uma conversa com a reitora para encaminhar as demandas deles nesse sentido.